Aê, pessoal! Quem será? E aí, pessoal, certinho? Aê, ó, mãe. E aí, pessoal! Ai, que medo! Tá ligado? Sei lá, mano. Eu não, pra filmar essa porra. É o ladrão de giz, mano. É o ladrão de giz, mano. Caralho de giz. Caralho de giz. É o ladrão de giz. É o ladrão de giz. É o ladrão de giz. Vai sair no fundo, hein, ó. Vai sair no fundo, hein, ó. Os moleque enchendo o saco. Pomer, quem que deixou você vir encher o saco, pô, velho? Porra, pô, velho? Vai embora! É! 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 É!